vamos ver o que que eu vou jogar hoje deixa eu ver deixa eu ver onde deu um cast esse não vamos tudo um cast vamos jogar um dead or alive 2 beleza bora bora ai 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 ele morreu não 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 é o que eu quero Mas é isso aí, às vezes a gente condena um leitor de um Dreamcast achando que simplesmente deu o pau, não presta mais, às vezes não é o leitor, às vezes é apenas um recape na placa controladora. Esse daqui foi uma brincadeira que eu fiz no início do vídeo, mas ele tá assim, após que ele esquenta, ele não nega nenhum, se ele tá frio, tu liga ele, parece um carro, acho que ele é álcool na real, então é o seguinte, ele não funciona mais com gasolina, é só álcool, então assim ó, ele só funciona porque esquenta, entendeu? Então eu vou tá fazendo um recape na controladora e mostrando pra vocês que às vezes apenas um recape resolve o problema da lente, não é apenas a lente, né? E eu peguei esse macetezinho com o meu amigo Neto do canal O Mundo de Neto, um abraço Neto aí, obrigado pela dica, e sugiro pra quem não conhece, dá uma conferida lá no canal do meu amigo Neto lá, que o cara faz só manutenção top lá, o cara manja pra caramba, horrores, cara. Outro também que eu vou mandar um abraço é o meu amigo Alex do canal Work Game também, que é outro que manja pra caramba, abraço Alex, é isso aí. Então é o seguinte, eu vou tá fazendo um recapezinho nessa controladora e vou tá mostrando pra vocês que às vezes não é um leitor, é apenas um recape, vem comigo! Espero que esteja bom ângulo aí, vamos desmontar o console! Só tirando a fonte que já resolveu. o nosso problema, a gente só precisa tirar esse módulo aqui com o CD, no caso o driver, são só três parafusos, tira três parafusos, ele sai inteiro, ó. Aí, que bacana! Vamos tirar isso aqui pro lado, agora vamos estar mexendo na plaquinha. Aqui tem escondidinho o parafusinho também, ó. Vamos trocar esses capacitores aqui e já vai ficar zeradinho. Vamos lá! Bom, depois que nós tiramos os capacitores, né, vamos dar uma preenchedinha nas casinhas, né, e já já vamos estar botando os capacitores novinhos. Prontinho, meus amigos, olha como é que ficou. Agora vamos montar e vamos fazer um teste. Bora lá montar! Tchau, tchau! 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 Lembrando, meus amigos, se você não sabe soldar, não tem nenhuma noção, eu sugiro procurar um técnico responsável e capaz de poder fazer esse tipo de serviço, tá? Eu apenas dou uns macetes aqui, mas a pessoa tem que ter uma ideia de soldar também, senão a pessoa vai acabar soldando ali, vai estregar uma ilha, vai levantar uma trilha, entendeu? Então é bom que a pessoa tenha uma noção. Tá aí o bicho, olha aí ó, quantidade de capacitora que eu tirei, nada que presta, tudo estragado. Sabe que funcionou? Bora lá pro teste, vem comigo! Bora lá pro teste, meus amigos, bicho montado. Vamos ver qual é que vai ser. Vamos ver qual é que vai ser. Ligou o trem. Ó, já deu a barulheira, ó. Quer dizer, vocês conhecem a barulheira que o Dreamcat faz, né? Então, leu o jogo, olha aí que bacana. Às vezes a gente condena uma lente achando que nem eu falei, achando que é a lente que tá ruim e tal e não é. Às vezes é com o tempo mesmo os capacitores, né? Então, o bom é, o ideal é estar fazendo a troca. E como eu acabei mencionando há pouco, se não tem noção nenhuma, é bom. Eu recomendo estar sempre procurando alguém que possa fazer esse tipo de serviço, né? Mas é isso aí. Trouxe uma dica aí pra galera não estar simplesmente condenando uma leitora, né? E espero ter ajudado alguém. Então, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. Deixa um like, um comentáriozinho bacana. Não se esqueça do sininho, porque o YouTube às vezes não manda um vídeo. E se você quiser participar do nosso quadro Coleções da Galera, na descrição vai estar o nosso e-mail. Mande pra nós o videozinho que você logo vai estar também no quadro. Mas é isso aí. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!